um dois e fala galera beleza que que você fala é o dragon trazendo mais uma vez um vídeo agora para vocês vão trazer da minha loja e eu não trouxe no pb vou trazer direto no live eu não sei deve estar muito alto esse som aqui vou deixar com o fone então aqui do lado então fica até o final deixa o like eu quero também que você comenta aqui embaixo quais foram a sua loja e se você pegou uma skin comenta embaixo também se você já pegou a sua skin que você que você tanto queria ela apareceu na sua loja porque eu juro para você que se você deixou esse like vai aparecer para você esse skin que você quer caso você não abriu né se você abriu daí você já perdeu né daí o mundo isso não pode abrir assim antes tem que pegar e esperar a sorte chegar não só bater na sua porta e aqui eu tô aqui para bater nela junto com você então vamos direto para minha loja são as seis seis skins que vão vir aqui agora vou começar direto de trás para frente vou pegar a primeira de 975 tá um pouco alto ver um nossa meu coração já doei agora porque eu quero eu tô há muito tempo todo mundo que tá nas minhas lives sabe da saga que eu estou atrás da cog mal máquina de combate de repente aparece cog mal ali já ia dar um infarto aqui já vamos para a primeira porque aqui do outro lado parece que já tá doendo no coração já o fiora projeto uma das melhores 15 na minha opinião da fiora eu tenho a diretora mas eu gosto bastante da diretora que ela arranca aquela régua que a gente não sabe de onde aquela carinha né mas muito legal essa skin também vamos para a segunda direta com a não é muito desconto não mas a gente vai comprar e ztpa para mim não faz diferença e z não dá dano eu já tenho a 200 vezes eu não quero ver vamos para a próxima 975 por 780 olô Yasuo Yasuo a gente tem que comprar pela coleção a gente tem comprar pelo meme mas eu já falei que tem que ficar com a skin do Yasuo apareceu é insta-buy tem que tem que comprar ou essa tá um descontão legal por 405 Ione ah mas aí a gente vai comprar mesmo mas aí não tem eu tava pensando eu falei não talvez na próxima quando vir academia de batalha mas Iona essa aqui com certeza vai ser minha e por último também com desconto muito grande 540 a rengar a rengato né no caso né não é rengar não existe rengar aqui é rengato e não se fala mais nisso é certamente não é um rengar podia ser fazer esses que também é certamente é um gato nossa nomes aí right problema me contrata botar esse nome de localização de skins bom para ser muito rápido mesmo essa foi a minha loja e esse one e aço não sei setecentos e setecentos e oitenta não sei mas espione com certeza vai ser o meu tive sorte na sua opinião tive sorte foi muito boa minha loja como é que foi a sua comprou comprou alguma skin foi boa não vai ter dinheiro para comprar mas tua loja arrasou deixe no comentário beleza vou ficando por aqui eu sou o Drago eu fui tchau